Eee... Nossa! Uai, Luke, não era só meu, não? Olha o Luke entrando aí sem avisar, velho. Achei que era só meu, Luke. É o quê? Mateus, achei que seu fobô era só meu. Foi tipo assim que o Luke fez. Mateus, que isso, Mateus? Nossa, quase que eu bati, velho. O Mateus é doido. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2. E aí, galera, no online para o segundo episódio aí da nossa série, mano, que até hoje tá sem nome, beleza? Tô aí com o Luke, com o Rafa novamente e com o Mateus. Manda um salve aí, galera. Fala, galerinha. E aí, galera, tranquilo? E aí, galera, tranquilo? Beleza, salve, salve, galera. Hoje a gente vai entregar painéis de parede, galera, 22 toneladas. A gente vai pra Lili, eu acho que é Lili mesmo. O nome da empresa é Tráudia, Tráudia, Uau, que são trincinhos, né, Luke? Corrige aí. Eu acho que é. Corrige aí. Pois é, a gente tem 7 horas restando, né, galera? Tinha 8, né, mas só que a gente ouve os imprevistos aí e agora é só 7. Então, bora, você já tá todo marcado aí. Quem vai na frente aí? Minha empresa é exatamente a mesma sua. É a mesma? Vai ao local mesmo? Lili. Lili. Lili, Lili. Lili. Parece que é a mais longe. É o Rafa, você vai primeiro. Pode ir, Rafa, pode ir. Matheus, você vai me seguir, Matheus? Não vou em último, porque eu não marquei uma... Beleza, beleza. Nossa, agora tá top, hein? Ô, Matheus, você vai me seguir, tá? Não vai atrás de mim, não. Lembrando aí a galera que quiser participar aí, que a gente tá pensando em fazer um comboio. Isso. Pra deixar aí a Steam nos comentários, a gente vai tá adicionando pra fazer um comboio. Três pessoas... Ô, galera, fica atento aí na hora de deixar a Steam aí nos comentários, que algumas pessoas deixaram a Steam aí e eu não consegui encontrar algumas. Eu sei que eu adicionei uma pessoa só, galera. Beleza? E mais atenção aí que eu vou adicionar a todos que quiserem jogar com a gente. Apesar de que, como eu tô aqui na sua frente, a galera que quiser me adicionar, que vai ver minha Steam automaticamente, pode adicionar também. Eita, quase que eu bati lá atrás, velho. Eles já automaticamente vão tá vendo a minha Steam, né? O legal de fazer comboio, pra não precisar adicionar Steam, é pelo site lá. Sobe a direita aqui, né? É, tá velho, tá velho. Do ETS, porque você marca lá e a pessoa marca a presença, entendeu? E quando chegar na hora do comboio, o esquema avisa por e-mail. Beleza. E a pessoa vai... Aí cês dois aí, segura aí, segura aí. Segura. Meu Deus do céu. Ô, Matheus, pode cortar aí um pouco, porque eu tô com 22 toneladas. Meu Deus do céu, hein? Eu tô com 20... Não, é, deixa eu ver. Tô com 17. Valeu, moleque. Matheus, cuidado, Matheus. Pô, você tá jogando pra cima de... Você tá vendo... Você tá vendo o trator aí, Luciano? Tô, tô beado, tô beado. Eu tô com as cavadeiras também. Eu tô com as cavadeiras também. Aí, cuidado aí, que o Matheus tá inibrazado aí, hein? É, tá? Ele passar. O Matheus tá ligado que é barbeirão, né? Por isso que eu já amo que o alerta ligado. Igual a RD. Vai ficar me entregando. No primeiro episódio, velho, eu já bati o caminhão. Foda, né? Normal. Primeiro, segundo, terceiro. Tá aí fora, esse daqui eu não vou bater, não, pô. Olha que legal o aeroporto de Lied. É, cara. O aeroporto... Olha, é mesmo, tá? O aeroporto de Lied, muito legal. Top. Isso. Primeira vez que eu tô vendo. Eu vou encostar aqui pra vocês passarem. Caramba, o Luke tá aqui devagarzinho, bonitinho. Tô na sua bundinha aqui já, hein, Ludo. Pode desagarrar pra você desagarrar, hein? Vai, 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 vai devagar, porque senão dói. Tô coladinho aqui, eu... Sem areia, pô, amor. Sem areia? Beleza, beleza. Galera, o canal do Luke, o canal do Rafa e o canal do Matheus vai tá aí na descrição pra vocês estarem conferindo, tá, galera? Toda quinta-feira tem live lá no canal do Rafa lá, mano? Então cola lá pra gente tá junto, beleza? Beleza. 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 Eu só acho melhor a gente reduzir o turno pra trás e já não tô vendo mais a RD. Eu tô aqui vendo a bundinha de todo mundo aqui, ó. Coitado da RD, cara. Tão sofrido. Ô, Matheus, eu vou te dar uma cutucada aí, cê vai me ver agora. Meu caminhão tá desligando. Ih, ó o doidão aqui. Ei, tá um maluco aí, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai, bateu no Matheus. Ai, velho. Nossa. Nossa, consegui desviar aqui na cagada, tá? Se ele é maluco, eu sou maluco. Ele que é. Consegui desviar. Parou? Pera aí, para aí. Eu consegui, eu continuei. Vai, vai, vai. Vamos esperar o Matheus. Quer que se espera, Matheus? Não, pode ir, não, pode ir. Meu caminhão já tá do que? Meu caminhão já tá do que? Meu caminhão já tá do que? Eu não deixei ele passar, tá, velho? Vamos embora, vai, vamos embora. Eita. Tô esquecendo aqui do caminhão do Rafa. Vocês vão ver aí, velho. Como que eu desviei desse maluco, mano. Eu vou ver depois. O maluco vai embrasado, cortando eu, RD e tum. Vai ficar cagando em Gova e agora dizer que consigo desviar do cara. Ô, cara, aqui é... Nossa, o cara é foda pra caramba, velho. O piloto não tem muito tempo, quer dizer? Tem dois episódios já que eu tô pilotando pra caramba. Ah, isso aí é. Doido, mano. Dois episódios. O Matheus não tá lagando, não. Pelo menos ele tá rodando o Lips. É, o Carol, o Carol. Tá vendo, galera? Gente, meus únicos amigos são meus inscritos, velho. Porque aqueles três lá na frente, ó. Só pra você ver. Segura aí. Você tá vendo como é que é, galera. Claro que eu tô ficando de primeira a mais difícil. Aí eu vou botar o computador de borda aqui pra dar atrito aqui na coroa. Aí. Ah, exatamente. Eu só aperto o C aí e vai embora. Eu tô 80 km por hora, pô. Vamos deixar o caminhão chegar. Não, 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 não. Não, não, não. Mas, se apertar o C, eu esqueci desse detalhe. Eu tenho que reduzir, pô. É o C, o Cruze Control. Por causa da curva, eu tô com 80 toneladas aqui, caramba. Ó, 80. 22 toneladas. 80 toneladas. Ah, eu tenho 80 toneladas. Caramba. Só o mod, né? Só o mod. Tem mod. Tem obra. Tem mod, diga assim? Tem obra. É. Pesado assim. É, porque do jogo mesmo, o maior é 24 toneladas. Cuidado que agora eu tô 100 km por hora, hein. Tô embrasado. Tô embrasado. Passa lá. Passa aí, então. Na hora que você capotar, o tom é maior. Você é louco? Ah, mas se capotar a 100, meu Deus. Ah, mas é RD, cara. Acho que capota até a 10. Nossa, senhora. O RD tá dando uma desagada. Nossa, pra mim, que vocês fizeram igual o Goku agora. É, parceiro, vocês... Sai fora, maluco. É, tem a gravação do meu vídeo lá, de corrida lá, que ele fez, teletransportou e caramba. Agora foi eu que deixei vocês pra trás, né? Isso aí, vai embora. Vocês não é o fodão? Vou tirar o limitador de velocidade de 10 aqui. Embala aí agora, embala aí agora. Tô chegando. Pera aí. Vocês é o fodão? Tô esperando aqui, pô. Aqui é bobo, cara. Aqui não é... Ah, rapaz, ó. Aí, ó, meu caminhão tá embaladão, mano. Galera, vocês que não viram o último episódio... O primeiro episódio, no caso, né? Que estava eu, o Rafa e o Luke aí, galera. Ai, ai, segura, segura. Que isso, que isso? Quase, hein, Rafa. Matheus... Mano, o Matheus deu uma largada muito fácil. Eu no freio já tinha, meu nosso cara. Tá vendo, galera? É tudo nu, é tudo nu. Deixa eu colocar o farol alto aqui. Opa, 40 quilômetros, eu tô de 100. Calma, calma. Segura, segura. Nossa, o Matheus tem umas batidas bonitas. O Matheus bateu? Mas foi, mas foi. Tá indo de boa aqui, hein. Cuidado com a minha poupança aí, pô. Aí cheguei lá a traseirinha dele. Ô, Luke, Luke, sai fora. Tá bonitinha, cara. Aqui, ó. É, tá com talco. Tá com talco. Tá com talco. Tá com talco. Tá com talco, mandando apilar. Mandei depilar, tá com talco. Ô, Luke, você tá colado demais, Luke. Que isso, tá cheirando aí? Tá, tá. Vai, pode ir. Deixa eu tirar o cheiro aqui. Esse Luke tá me tirando, meu. Ó, pra você ver, o cara tá andando colado. Vai bater, Luke. Vai bater o quê, Rafa? Ô, Luke. O cara tá aparecendo um trem, maluco. Vai coladinho aqui. Aparecendo um vagão. Olha, tô acolpado. Eu sei por... Ele tá pegando o vá. Aí, eu vou encostar aí no post aí, que eu quero abastecer. Quero completar o tanque. Não tenho dinheiro pra abastecer, não. Ah. Bota na conta do Abreu. Bota na conta do Abreu. Se ele não pagar, ele é eu. Nem eu. O Luke, Luke, reduzo. Reduz. Vai reduzir, cara. Aí, de onde que eu fui? Aí mesmo. Tá abastecido. Que completar o tanque, tá ligado? E o que dá pra abastecer esse parar de lado? Para de lado? Se você se você não parar bem do lado do R.D., dá pra ele abastecer. Ó. Ó. A gata geral aí chegando. Luke é do lado, né? Em cima de mim, é o que que você tá fazendo, Lúdo? Olha o que é que você tá fazendo, Lúdo? Eu acho que é sério, cara. Aí. O tanque está cheio. Agora eu preciso que o senhor, Luke. Era aí. Deu uma resinha pra mim, afastar. Meu caminhão, né? Galera. Eu sabia dessa, não. Você se ligou que barbeiragem, hein, galera? Conquista alcançada. Diesel. Nada de gasolina. Ô, Luke. Que é isso, Luke? Ai, meu Deus. Ai. Nossa, velho. Eu não tenho pirada, não, cara. A carga tá de boa. Cara, velho. Esse look é muito barbeiro. Eu tô saindo, ele. Nossa, velho. Olha, retrovisor, velho. Luke, te dá sorte que aqui não é GTA, cara. Se não, eu decidi te matar. Você quer ir na frente, Luke? Pode ir na frente. Não, pode ir, cara. Não, pode ir, pode ir. Você tá muito embrazado. Ó, eu vou passar pra aqui, ó. Ó, o Rafa foi pelo... Ó, o Rafa. Caramba. E olha que eu tava com mais medo do Matheus, cara. Olha aí, Matheus. Não é brincando, não. Cuidado. Matheus tá com alguma coisa na boca. Matheus tá chupando. Tá chupando pra nós. Vou deixar o Matheus passar, que o Matheus tá alegando. Aí. Uai, sonho. Uai, sonho. Nossa, velho. Esse look, velho. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, mas... Que trem maluco, sonho. Galera, esse nosso... Ó, o Matheus tá fazendo um zigue-zague aí, zigue-zague. Cuidado com o Matheus aí, hein. Olha lá, o Rafa me corrigiu, viu, galera. Quebra de asa. Asa de águia. Asa de águia, como eu disse o Lúcio. Asa de águia. Eu disse. Foi você que disse no episódio passado. Asa de águia. O Rafa. Olha o corno, o corno. Fuzinando o corno. Olha lá, vou imitar a Luciana aqui também, velho. Porque vocês se foram e deixaram eu aqui. Puta, meu, hein. Segura, cara. Ai, caralho. Ai, puta, cara. Que seu ruim aqui. Caramba, velho. Eu vim e o Matheus bem gostoso. Esses caras é muito baguncia. O cara nem avisa, não. Vou reduzir aqui. Esqueci de falar, cara. Aí eu entrei em teu popote. Nossa. Uai, Luke, não era só meu, não? Ó o Luke entrando aí sem avisar, velho. Achei que era só meu, velho. É o quê? O Matheus. Achei que seu popote era só meu. É, foi tipo assim que o Luke fez. Ó, Matheus, que isso, Matheus? Nossa, quase que eu bati, velho. O Matheus é doido. Parou o caminhão. É? Parou o caminhão de uma vez aí. Eu queria simular o Luke. Não, porra. Eu tô evitando dar dano na carga. Chegar lá eu já tenho que consertar o caminhão. Eu já... Mano, meu caminhão, pera aí, deixa eu ver. Meu caminhão tá com 93%. É, então você fica com o seu caminhão quebrado e deixa eu ver o inteiro, beleza? A minha carga já tá 10 anos atrasada. Nossa. Lili, calais. A gente vai em Lili, né? Ô, velho, eu tô com muito medo do Matheus aí, na moral. Tu no freio, não, velho? O caminhão tá desligando. Chegando já 47 quilômetros. É, 47 quilômetros. Ah, já? Tá. É porque a gente veio distraindo ainda e percebeu. Valeu, Matheus. Valeu, meu caminhão parou mesmo. Nossa, o caminhão tem que desligar. Ficar aí paradinho aí, ó, travadão. Desligou. Caramba. Agora o Luke tá vindo embrasadão ali, ó. Nossa, tá daqui perto de um alheio, ó. Pode, pode. O Rafa tá freando aqui. Cuidado. Ah, tá no lugar de seguir. Vé, esse look é doido. Ele sabe fazer curva, não, Rafa, lá, tá vendo? Ó lá, ó. Tô ligado. Ó como é que faz a curva, ó. Ó. Ó como é que faz a curva. Ah. Aí a gente... O Matheus ficou pra trás, hein? Vixe, fiquei. O caminhão dele tá desligando. Ligou a Rafa. Tá, mas já voltou agora. Mas o cara tá com 93% de dano no caminhão, você tá querendo aqui? O meu com 21, aquela hora já tá desligando. O meu aqui tá só com 3%, né? Graças a quem? Eu não vou nem citar nome, não, entendeu? Quem fez a merda contigo? Graças a mim. Quem fez a merda contigo? Falar nada, não. Tinha que ser do Rio de Janeiro. A minha é reta. Vai direto, vai direto. Ai, caralho. Por que que eu virei aqui, então? Não entendi, não é? Não vou nem falar. Mas não é Lili. Não é Lili. É, mas aí dá. Só você pegar a esquerda aí agora. Ah, tá, tá. É que você é o diferentão, tá ligado? É, eu sou estrela, não vai ficar misturando. Você é estrelinha, você não quer misturar com a gente, não. Nada, hein? Não vou falar nada. Nada, hein? Peixe borre pela boca, hein? Peixe borre pela boca? Não vou falar nada. Nada, é a direita aí, né, Rafa? Qual a empresa? É... Aqui é onde eu fui, era bem mais perto, hein? Ah, que você foi? Ah, então fica aí nela, cara. Ninguém vai sentir sua falta, não. Nossa senhora. É igual a Matheus. A gente nem lembrava que o Matheus tá na cal, tá vendo? É. O caminho bosta lá. Tá lá. Vou deixar essa carga pra trás e vou embora. O outro perguntando se pode escrever aí. Eu falei assim, não, não pode. Não pode, não pode. Não escreva mais. Caramba. Passar pra faixa da esquerda aqui, né? Que eu vou ter que virar esquerda. Pode, pode não. É isso aí. Olha os faróis da minha cidade aqui, piscando. O dia todo piscando. O que que tá aí na frente? Ah, é o RD. Rafa foi entregar, não? Na Tradeal? Não é o R. O Rafa já chegou, caralho. O Rafa é bruto, hein? Bruta. Bruta. Foi mal, Rafa. Falei bruta, é bruta. Bruto. É. Oi? Sei não. Pega a pau. Você gosta de chamar o cara de bruto assim. Ah, sai fora, Luque. Você tá me tirando? Não, é meio estranho, pô. É meio estranho. Se tu chama o cara de bruto assim, pelo amor de Deus, cara. Ah, esse look, esse look é doido, galera. Acabou de se assumir legal aí. Não dá ouvido pro look não, galera. Que é, ele... A gente ninguém sabe o que ele usa direito, entendeu? Excelente. Já foi, Rafa? Já foi, cara. Aqui é outro patamar. Ah, eu bati? Oh, my God. Nem saiu de bruto. Você bateu na entrada, velho. É, e eu não. Eu dava uma presta atenção em outra coisa. Ai, garrei. Rafa, não quer vir aqui dar um totózinho no meu caminhão até chegar aí, não? Aonde você tá? Não sei. Brincou aqui na curva antes de entrar na cidade. E agora, Rafa? Como é que eu vou fazer pra sair daqui, velho? Dá reto mesmo daqui. Aí, o cara veio aqui... Aí, aí, aí. Consegui, consegui. Pegou, pegou. O cara deu um totózinho. Caramba, velho. Veste, veste. Fui prestar atenção no look, galera. Tá vendo? O look não vale nada, velho. Olha, olha lá, galera. Agarrou. Sabe vir dar reto no caminhão. Para com isso, cara. Eu tô ficando até com vergonha. Ai, ai, ai. Ai, ai, agora sai. Agora vai. Nossa, velho. O look só leva a gente pro mau caminho, cara. Só pro mau caminho. Caramba, velho. Vai iluminário pra você. Até quando eu não faço nada, eu tenho culpa. Não faz nada? Você tirou minha concentração. Você tava olhando pra mim por quê? Você tirou minha concentração, cara. Falando. Esse papo tá gay, rapaz. Eu tirei a concentração dele. Sai embora, pô. Hum, que é macho, pô. Danadinha. Que é macho. Ah, não, não, não. Vai, caminhão, vai, caminhão. Vai no embalo. Isso aí, é isso aí. Eu ia falar isso agora. Você é macho. Vai no embalo, caminhão. Vai no embalo, caminhão. Não. Ah, mano. Onde é que meu caminhão brecou? Eu desisto. Agora é hora de estacionar, hein. Olha o outro falando 200 vezes aí. Acho que eu vou... Eu vou aproveitar aqui. Acho que eu vou ali fora comprar um lanche. Enquanto o RD estaciona aí. Ah, 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 ah. Vem dar uma carolinha, ó. Meu caminhão quer pegar. Fazer compra. Essa piatinha aí não foi legal não, tá ligado? Não, mas eu vou estacionar antes do RD. Teve um inscrito que falou pra me treinar mais na hora de estacionar. Eu queria lembrar. Eu queria... Ô, Matheus. Nossa. O outro. Nossa, velho. O Matheus atrapalha. Olha aí, Matheus. Aí você atrapalha. Tô enxergando nada, pô. Eu tô todo da ré. Nossa, esse Matheus, velho. Ô, Matheus, que droga você tá usando? É Ox? Para de usar isso, velho. Caralho. Que mais ruim. Caramba, eu não tô vendo nada aqui, velho. E o cara vai estacionar pra você ver o RD, tudo bem? Olha lá, é de Minas aí, tá aí, ó. Caramba, velho. Ó, não dá pra ver nada. Não consigo ver nada. Ah, agora que eu fui diferenciar qual que é a minha carga. Deixa esse cara ir embora aí. É isso, Matheus, sai lá pra fora. Deixa a minha carga aí, eu vou embora. É, louco. Ô, Rafa, eu preciso de um professor, Rafa. Cadê você? Tô aqui quebrando cabeça aqui. Quebrando caminhão, quebrando cabeça. Aí, é nessa vaga aí que tá o trator? Oi? Ah, o maluco é de Minas. Não vou dizer que é. É, mas você tá bem. Tá puxando aí. Bem mal, né? Matheus, some daí. Esse Matheus tá com a formiga lá dentro, velho. Calma, Rene. Calma, isso aí você vai, Rene. Deixa eu ver aqui até que você tá vendo certinho. Ah, velho, esse Matheus, pelo amor de Deus, no Matheus. Eu nem tô... Ah, mano, 94% de dano. Tô queimando o filme do RD aqui do cara, aqui, ó. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Oi. Mas aí, cês tá ligado que foi excelente do mesmo jeito, né? Recompensa base, 229 quilômetros. 5.068 reais, né? Ou dólar, eu só trabalho com dólar. Ponto por capacidade. 152 e... 45 a XP. Beleza, né? 274 a XP, no caso. É, foi aí, galera. Mais um episódio. O link do primeiro episódio vai tá na descrição. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar no canal do Rafa, do Luke, do Matheus, galera. Vai tá todos os canais. Obrigado. Ah, do Matheus, né? Vai tá aí todos aí na descrição, aí, galera. Pra você tá dando aquela conferida, mano, no canal do Rafa. Mas, especialmente no meu. Vontade de falar, gente. No canal... No canal do Rafa, galera. Toda quinta-feira, às 20 horas da noite, tem live. Eu vou tá lá na live. Eu quero ver vocês lá, beleza? Tamo junto. Quer falar alguma coisa aí, galera? E o meu tem vídeo anual. O meu tem vídeo anual. Passa no meu canal. É anual todo ano. Rafa e Luke também quer falar alguma coisa? Se o Matheus... É, eu só queria deixar a observação que é vídeo anual, não anual, tá, pessoal? Andemente poluído, dá lá. Caramba. É isso aí. Quem quiser ver... Mas vocês pedem... Matheus, espera. É, o canal do Rafa vai tá aí também, galera. Beleza? Até o próximo... É, o Rafa, ele mostra tetas, beleza? É mesmo, o Rafa mostra tetas. Pelo fotos. Beleza, fechou, fechou. Até o próximo episódio, galera. Falou, valeu, é nóis. Fui. Fui.